E aí galera, meu Onix aqui, né, então, vou tá fazendo o meu vídeo sobre 5 coisas que vocês não sabem sobre mim, né, indicado pelo FHB Brasil, muito obrigado, vou te agradecer muito, depois, começar a sua casa e te espancar. Então, né, vamos lá, primeira coisa que vocês sabem sobre mim, que eu sou muito heavy metal, curto muito metal, não, FAD, adoro heavy metal, tipo, comecei eu acho que desde os 10, faz 6 anos que eu sou heavy metal, e não consigo parar, vou dormir, ouvo heavy metal, ouvo não, ouço heavy metal nos últimos lá, com um baita barilheira, todo mundo enchendo no saco, bolar e durmo, não tem que jogar, vou na escola, ouvo heavy metal, fico na aula, ouvo heavy metal, durmo, ouvo heavy metal, a única coisa que consigo ouvir é que me agrada, Bom, segunda coisa que vocês não sabem sobre mim, é que eu odeio o restart, cara, odeio aquela bosta, mano, como chama aqui lá de rock, ou happy rock, fuck rock, é tomar no cu, cara, Aquela merda, ela nasceu e vai morrer, aquela bosta, ah, fala coisa com coisa, que eu penso em restart, Bem, voltando a esse negócio de odiar também, eu odeio o funk, se o cara colocando funk na minha orelha, vão pra explodir em cima do cara, eu odeio o funk, odeio, só isso que eu posso dizer, odeio, não tem mais o que falta, Bom, a terceira coisa que vocês não sabem sobre mim, é que eu sou, ah, é que eu, é isso ai, eu curto muito, tipo, MMO RPG, não né, eu curto muito jogo de RPG, só que não RPG, tipo, sozinho, gobe o diabo, né, mas eu fiz com Evolution, mas, né, só eu e ele, Eu gosto de RPG, que seja muito, um monte de gente, assim, que ele, trava o seu PC, eu curto muito, tipo, PVP, essas coisas, assim, eu curto bastante, upar, juntar grupo pra ir, calabouço, tipo, jogava, como eu jogava Dofus, então, nossa, vivia todos os dias, praticamente, acordava Dofus, e dormia Dofus, e, Peirava Dofus, era todo Dofus, meu, amava, amava, era muito louco, acho que, eu tentei jogar Ragnarok, esses dias ai, da level 1, mas não conseguia, não sei o porquê, mas, bem, Bem, a quarta coisa, que você não sabe sobre mim, é que eu já fui suspenso por Chico a um professor, é, tipo, eu não sei, acho que é professora mesmo, aí, fica a minha cara, né, Daí, tipo, eu tava tentando ler, e era a primeira aula, eu tava morrendo de sono, né, e, tipo, meio que tava, começava a ler, assim, começava a dormir, E os caras começaram a me zoar, assim, eu toquei uma postila na cara de um amigo meu, daí a professora, Ela, que isso, Leonardo, eu falei, ah, professora, vai se fuder, os caras, não deixa eu ler aqui, agora, achou que era pra ela, ela me mandou pra direção, e me suspendeu, E, desde esse dia, eu, parei de ficar zoando nas ondas, é, isso ai, bom, aqui, dentro de uma coisa, que vocês não sabem, é que eu, é, não sei o que eu vou falar agora, na quinta coisa, Bom, aqui tá coisa, aqui tá coisa, aqui tá coisa, que vocês não sabem, sobre mim, é que eu sou, muito, otaku, Eu curti, eu curti, eu não, né, curto bastante anime, né, só que, tipo, qualquer anime que eu via lá, ia falar, pum, o nome do anime é hentai, Eu era muito vencedor em hentai também, eu parei, depois que eu comecei a namorar, eu parei, né, porque, muito bizarro, hentai, sei lá, Agora, eu não curto mais, acho que faz uns dois anos, por aí, mais ou menos, e, agora, eu sou só otaku, era otaku, eu não sou mais, tá, Então, galera, beleza, terminei aqui meus cinco coisas, já lá, mim, vou tá indicando três pessoas, três amigos meus, que, não vão saber quem são eles, Mas, eu vou indicar, acho que uns cinco, seis, por aí, só pra deixar só, né, brincadeira, eu vou indicar quem não foi indicado, tá, Vou, tá, colocar a descrição do vídeo aí, comenta, avaliem, não tirem sarro de mim, beleza, e até, próxima, próxima, próxima hora, falou